E aí, galerinha do meu canal! Beleza, Trova? Tô dando pra vocês aí a sensibilidade aí do MSI 4.240 mais recente, beleza? Primeira coisa, Trova, é que você vai chegar aqui, já vai deixar o like, já vai se inscrever, velho. Mais da metade da galera que assiste meus vídeos não é inscrito, então já se inscreve aí, doidão. Ajuda a nós aí, patrocina pra que a gente possa trazer mais vídeos aí pra vocês explicativos. Primeira coisa, Trova, é que tá padrão, vocês podem ver aqui, veio um A1 e A04 aqui, tá tudo padrãozinha, beleza? O que é que eu faço primeiro? Como eu já falei no outro vídeo, eu boto tudo zero sensibilidade aqui. E vou me movimentando aqui, velho. Sim, deixa eu mostrar logo o meu mouse. Meu mouse aqui tá em 800, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha. É o mouse. Aqui, velho, é muito particular, você vai colocar o que você achar melhor. Quando eu boto abaixo de 1000, eu boto aqui 500 de Power Rate, beleza? Taxa de relatório. Quando eu boto de 1000 pra cima, eu coloco 1000. É, eu, primeiro você define o que? DPI do mouse, eu defini aqui, 800, pronto. Agora eu vou arrachar a sense dessa DPI do mouse aqui. Lembrando, eu tô usando a DPI do emulador em 240, velho, beleza? Olha, na 1, velho, a primeira coisa que você vai fazer, definir a sensibilidade X. Tá se movimentando, tá confortável se movimentar, você consegue virar, quando você passa pelo cara e vai dar aquele capão voltando, tá ligado? Consegue se movimentar assim? Então, pra mim, aqui ficou bom. Show de bola, o número 1, velho. A questão que você vai fazer agora, vai pegar... Vai pegar as armas aqui e a gente troca, né, velho? Tá ligado? Eu gosto de regularizar a minha sense com a SCAR e com uma Thompson, velho. Beleza? Eu vou botar aqui, velho, só um silenciador na SCAR, porque a SCAR é muito barulhenta, velho. Você tá doido. Aí você vai fazer o que agora? Vamos testar, né? Olha, eita porra! Meu cria tá muito pesado pra mim, ó. Tá muito pesado. Tropa, você vai fazer o que? Você vai parar nessa posição aqui, pega nessa direção do peito e sobe. Na sua remada natural. Não tá indo cá, velho. Olha como tá. Tá muito pesada. Aí o que você vai fazer? Aumentar Y. Y-lan... Primeiro você vai aumentando por aqui, beleza? Eu vou botar aqui logo em 1, porque eu sei que tá muito pesado. Vamos ver agora. Agora, vamos ver agora, né, velho? Aí, bota na direção do ombro e sobe, olha. Já tá começando a subir um capinha. Olha. Aí, quando é que tá bom, Capone? Quando puxa um capa e o resto vermelho, beleza? Isso, na minha concepção, você vai vendo aí como é o seu jeito de remada. É que pra mim ainda tá pesado. Então, vamos subir aí mais 3. Vai subindo em 3 em 3. E aí, passou muito, você volta 1, volta 2. Vai depender do quanto ele passou. Vamos lá. De novo. Olha, já começou a melhorar bastante. Vamos lá ver de novo. Dá um movimentadazinha. Olha, tá passando. Olha. Outro grande segredo, velho, é o posicionamento na mira, velho. Tá começando a melhorar, rapaz. Já tá subindo, já. Vamos ver se movimentando como é que tá. Lembrando, velho. As armas tão peladas. Não tem nada, tá ligado? Eu só peguei elas. E... Olha, já tá melhorando, já. Vamos lá aumentar só mais um pouquinho, só. Aí, só vou aumentar mais um pouquinho, velho. Então, eu vou começar a dar ajuste fino por aqui, certo? Aqui deu. Vou botar aqui. É... É... Trinta e... Três. Três, três, três. Vou botar aí. Salvar. Vamos ver esse cara. Olha esse cara como tá. Você pode ver que já começou a melhorar, tropinha. Olha. Lembrando, tropinha. As armas tão tudo peladas. Sem nada. Olha, só botei um silenciador nesse cara por causa do barulho dela. Mas... O resto tá tudo sem nada. Olha. Agora aqui é só ajuste de... De o quê? De remada. Você, se a sua remada... Começar a se acostumar com isso aqui, velho. Beleza? Você já achou... Olha, aqui... Vou aumentar só mais um pouquinho. Aumentar logo por aqui. Vou aumentar pra quatro aqui. Botar pra quatro vírgula oito. Aí, vamos ver como é que fica. Tá subindo. Tá vendo que... Não, mudou. Ele passa da cabeça. Olha. Tá auxilando muito ainda. Não, tá grudando. Então, o que você vai fazer é... Vai baixar. Vou aumentar só mais cinco aqui. Vamos ver se vai dar bom agora. E... Vou mostrar pra vocês também... Um macetezinho do... Do pino do mouse lá. Beleza. Olha. Agora já tá... Olha. Já melhorou bastante, tropinha. Tá insano, olha. Olha. Agora já deu aquela velha melhorada insana. Beleza? Eita, pô. Agora ficou gostosinho, hein. Tá gostosinho ainda. É só... A questão de ajuste de remada aqui, hein. Olha. Um capa só. Tá boa, tá boa. Pronto, tropinha. Assim, esse X e Y tá arrumado aí. Agora você só vai dando aqueles ajustezinhos com o tempo, velho. Não muda mais do que isso aí. Só aumenta. Tava aumentando em dois em dois. No 0,2. Tá ali 0,1. Aliás, no 0,01. Beleza? Não aumenta. Não mexe mais aqui. Vocês podem ver que já tá subindo aqui. Agora é controle de remada, velho. Olha. Tá suave na nave. Dando três capinhas. E agora é controle de remada. Agora... Ah! Como é a questão do mouse, velho. Deixa eu diminuir aqui. Botar aqui. Você bota aqui. Mouse. Escreve aqui mouse, tropa. Mouse. Configuração do mouse. Tá vendo aqui? Vem aqui, é. Opções adicionais. Eu uso assim, velho. Aprimoração de precisão de conteúdo ativada. E aqui eu boto no sexto pino. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pino. Beleza? Essa é a que eu utilizo, velho. E... Pra mim... Eu gosto assim. Pra mim gruda bastante. Mas tem gente que gosta de desmarcar aqui, beleza? Essa é a opção que eu... E eu... E eu, Joe... Joe... Joe Capone utiliza, certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Lembre-se sempre, tropinha. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Tamo junto. Até a próxima. Se Deus permitir. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.